A CIDADE NO BRASIL Fui atingir Fui atingir Alvo atingido Morreu Um vagabundo a menos Estou ferido Fui atingir Terminei, pode sair Fui atingir Fui atingir Fui atingir Fui atingir Fui atingir Fui atingir verte Terminado. Saia! Faça uma posição. Tenho que me curar. Ali! Matei um! Fique atento! Terminado! Saia! Lá vai! Peguei muito! Caçador, ali! Magalume! Volta! A cobertura! Não cuido disso. Estamos quase. Continuem assim. Caçador, atenção! Vamos! 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 A CIDADE Seja com focão! Música Paraíso! Piga! Fale! Fale! Música A CIDADE Biz risky Olha, um caçador. Estou sangrando aqui. Aguente, eu posso costurar você. Aguente, eu posso costurar você. Estou ferido. Devuma. Caçador! Caçador, atenção. Deixa eu atingir. Caçador! Correu! 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 É o último grupo deles. Ok. Agora, euindustri. Amém. O que é isso? Lá, pai. Muito bem, eles já eram. Vamos voltar para a base. Vamos voltar para a base.